MÚSICA 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 E a música, em geral, sai... ...do... ...do nada. Do acaso mesmo. Passeio errático, pelo mundo da chama. Eu não tinha pretensões de intervir no curso da história da música popular, nada disso, eu queria me divertir, queria fazer as minhas coisas. Mundo da volta, camarada. No entanto, Gilberto Passos, Gil Moreira, intervém nas trajetórias da música e cultura brasileiras há mais de quatro décadas. O Gil, cantor e compositor, especialista em sambas, afoxés, rock e reggae, ele dá cores vivas à MPB, mostrando ser possível misturar no mesmo balaio Luiz Gonzaga, Beatles, João Gilberto e Bob Marley. Ao mesmo tempo, o Gil, ativista da ecologia e político, apresenta ideias que o colocam como uma das figuras marcantes da cultura brasileira. Eu vim, eu vim da Bahia cantar, vim da Bahia contar, tanta coisa bonita que tem na Bahia que é meu lugar. Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar. A Bahia que vive pra dizer, como é que isso se faz pra viver. Salvador, dia 26 de junho de 1942. Eu vim na Bahia, tem mãe é manjar, de outro lado o senhor do Bonfim, que ajuda o baiano a viver. Pra cantar, pra samba, pra valer, pra morrer de alegria. No samba de roda, na festa de rua, na noite de lua no canto do mar. Eu vim da Bahia, eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Eu vim da Bahia, mas algum dia eu volto pra lá. Menino ainda em Ituaçu, lá na Caatinga, no interior, me apaixonei pela música de Luiz Gonzaga, pelo mito de Luiz Gonzaga, pela figura dele. Menino ainda em Ituaçu, lá na Caatinga, no interior, me apaixonei pela música de Luiz Gonzaga, pelo mito 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 de Luiz Gonzaga. Menino ainda em Ituaçu, lá na Caatinga, pelo mito de Luiz Gonzaga, 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 pelo mito de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga e João estão pra sempre dentro dele, incidindo de alguma maneira. É, daqueles artistas que pra sempre ficam dentro de um novo artista. A influência do Gil de Luiz Gonzaga é muito grande, né? É, lógico. E do Baião, e da música nordestina, obviamente. Agora, quando ele ouviu o João Gilberto, quer dizer, essa geração inteira, a partir daquele momento ali, do violão do João, aquilo mudou muita coisa, né? É, mais ou menos. Nós começamos juntos, né? Nós começamos juntos. É. Mas cantando juntos os quatro? Cantando juntos. Na Bahia era. Na Bahia era. E como é que chamavam? Não, não tinha nome o grupo, mas não éramos só nós quatro. Tinha também Tom Zé, tinha Pete, tinha Perna, Djalma, que tá tocando percussão conosco, que ele tocava bateria, o Silvando Luz e Fernando Lona. Em 1964, Gil formou-se em administração e mudou-se pra São Paulo para trabalhar na empresa Gessy Lever. A música, na época, era atividade paralela. A música, na época, era atividade paralela. O povo dizia, não é mais ou menino, mas não é mas eu tinha feito detalhes... O povo dizia, não é mais ou menos, mas é muito o ab сказатьичão. O povo dizia, não é mais ou menos, gente, não é mais ou menos como é a primeira gente... O povo dizia que é muito o processo, ele翻atou ver lá e não é muito. O povo dizia, não é mais ou menos, se enquanto dê praịa, o povo dizia, é muito bom, tivemos da gente que lhe para a vez, só vem pra gente lhe ativar da coalouca peça. O povo dizia, não é meio assim, por tênis, por tênis, por tênis como é dois O povo dizia, é sério, vôo até gur show que eu fiz no Rio. Ele resolveu fazer um show em que éramos apresentados ao Rio eu e Betânia. Então nós três nos juntamos no Teatro Opinião do Rio e fizemos um show. O que manda é Deus, a música pedindo pra deixar, pra deixar, derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar ou cantar. Lá, 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 fogo eterno pra pujeitar o inferno a outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno. Ele sempre se destacou pelos muitos e grandes dotes musicais dele, né? Como compositor, cantor, violonista. Mas isso foi logo chamando muito a atenção. Ele é realmente muito lunar, assim, porque ele é mais inconstante, ele é mais misterioso, ele é muito mais sombrio, fechado. Embora o Gil seja uma pessoa, se você for ver um show do Gil, um show meu, você vai ver o Gil, o extrovertido, e vai me ver como uma pessoa mais melancólica. Mas, conhecendo de perto, o Gil é muito mais fechado, muito mais oculto do que eu. Eu fico menino no palco, é por isso que eu quero ficar velho cantando. Eu fico menino no palco, 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 eu fico menino no palco. Legenda Adriana Zanotto